O cantor e compositor Taiguara volta a São Paulo com um novo show. Composição é o nome do espetáculo que estreia nesta terça-feira no 150 Night Club. Aos 44 anos de idade, Taiguara se sente mais maduro e romântico. Suas músicas falam de amor e liberdade, liberdade que faltou durante a ditadura militar. Em 71, Taiguara foi chamado no Palácio Guanabara para ser interrogado no Departamento da Polícia Federal por causa da música Ilha. A música que faz parte do LP Carne e Osso era uma homenagem a Cuba e foi vetada. Mas a censura não parou por aí. De 71 a 74, 68 músicas do cantor e compositor foram vetadas. Toda a produção cheia de contrariedade durante a ditadura faz um calo na alma da gente. E a gente não guarda mágoa não, mas esse calo ele fortalece, ele faz com que a gente não queira passar por novas ditaduras. Depois da apresentação em São Paulo, Taiguara pretende levar o show para todo o país. E talvez até ir para a Suíça, para se apresentar no Festival de Montré. Uma boa noite. Só encontro gente amarga, mergulhada no passado, procurando repartir seu mundo errado. E é por isso que eu preciso... Nessa vida sem amor que eu aprendi... Por os velhos vão fundidos, somos cegos e cativos... No deserto do universo sem amor... É por isso que eu preciso...